Por que que eu não fui feio, então, Paglete? É o que eu tô falando. Ah, eu sou fãs, sei lá. Eu vou entrar? Fazer a coxina que eu tô falando? Ah, e a coxina? Vai da linha! Tem que ir ao Moção João ali. É, tá bom. Música Ai, cansa, per... Pegou? Pegou tudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá! Olha lá, olha lá! Não, vai dar... Não, vai dar a... Não, vai dar a bambu. Não, não faz o ver. Ah, a bambu é da alhao. calma amor vai apagar a coxina não 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 Obrigado. 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 Mariana. A igrejinha. Que você não quis em casar nela. Vai ter que casar aqui. Mariana. Ó. Pra vocês terem ideia do maço. Porque o barrigudo está ali. Vai subindo. Bem devagarzinho. Aqui. A extensão altura do trem. Vai voltar aqui a fogueira. Lá no fundo da fogueira. Viu. Fogueira. Aí o senhor quer ter um clube de calcão aqui. É bênção de Deus. Lógico que eu até conheço esse amigo. Você é da família do Zé Abel, não é? Eu sou. Mas rapaz. Você é pai do meu grande amigo lá. O Vitor. Uro Branco. Eu chamo ele. Ele tem uma pescadora ali perto do estado. Mozambique do Carmo. Fecharia. Fecharia. Aí. Isso. Campeão. Não. Maior aqui. Aí você não precisa gastar isso comigo não. Falei. 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 É um prazerão. Tudo é Jesus Cristo. Essa. Hã? Você quer tirar a mesma? Não. Tô te filmando. Tô te filmando. Tô te filmando. Vem pra cá. Falei. 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 É isso. Só traga o senhor e o seu esposo aqui. Federico. Federico. Na próxima festa aqui. Só anda para a Uni. Eu conto que eu apresento vocês. Que é os meus amigos. Raiz e vizinho raiz. Lá de casa lá. Entendeu? Um abraço primeiro. Vamos botar na internet. Vamos botar em frente. Vai lá. Falei. Não por acertar né. Falei que a gente precisa festar agora. Perdendo coisa. Perdendo coisa. Porque a gente entrou brasileiro. Pobre minha ну depois, Porque eu cachero. E com fomeginho. Quem fomega vou fazer trameulsionho, Como a gente vai ajudar. Muito mais tapilhado, viu?